Lote 4, Volkswagen Virtus Comfortline 1919 em leilão, tá na passarela, eu tenho oferta de 51.500 51.500 reais eu tenho, a oferta de Franco da Rocha, 51.500 eu tenho online, 51.500 oferta online por enquanto, obrigado Isaac 51.500 eu tenho 52.000, 52.000 reais a oferta de 500, 52.500 eu tenho Ceilanga do Norte é Distrito Federal, mandando oferta 52.000, 53 eu tenho, aonde que é? 53.000 reais, obrigado 53.500 voltou, 53.500 online, 53.500 eu tenho online, e quem dá mais? 53.500 eu tenho online e 4, 54.000 reais eu tenho de bem oferta, 54.500 online, 55 voltou, 55.000 reais eu tenho na plateia oferta, 55.000 reais é na plateia, e quem dá mais? 55.000 reais comigo na plateia oferta, por enquanto, e 500 online, 55.500 eu tenho online, 4 lote, 56.000, 56 eu tenho na plateia Virtus Comfortline automático 1919 em leilão, e 500 online, 56.500 eu tenho online, 56.500 eu tenho online por enquanto, e quem dá mais? 56.500 eu tenho 57.000, 57.000 reais a plateia, 57.000 comigo na plateia oferta, e 500 online, é Franco da Rocha, 57.500 a oferta online, e quem dá mais? 57.500 online eu tenho mesa, 57.500 eu tenho, autorizou eu vendo, volume 1 e 8, 58 voltou pra plateia e vou vender, volume 1, 58.500 online, 58.500 online, volume 1, 58.500 a oferta online, e se não mais eu vou vender, volume 2 e 58.500 reais, a oferta online, 9, 59 também online, volume 1, 59.000 reais eu tenho online e vou vender, volume 2 e 59.500, 59.500, ceilândia do norte, distrito federal, 1, 59.500 eu tenho online e se não mais eu vou vender, volume 2 e 59.500 reais a oferta online, e 60.000, volume 1, 60.000 online a oferta, 60.000 online eu tenho e vou vender, volume 2 e 60.000 reais a oferta online, se ninguém mais, 60.000 online vendidos. Chevrolet Onix, 1.0 Joy, 18.19 em Leilão, tá na passarela o Onix, eu tenho oferta de 28.500, 28.500 eu tenho de Guarapuava, do Paraná, 28.500 eu tenho online, e quem dá mais? 28.9, 29.000 e entra online, 29.500, 29.500, 29.500 a plateia, 29.500 comigo, plateia oferta e quem é arredonda? É o lote 10, empregão mesa, Onix Joy, 18.19 em Leilão, vem com o manual, 29.500 eu tenho e autorizou vendo, volume 1, 29.30.000 online, 30.000 reais a oferta online, e 500 de pé, 30.500 eu tenho e vou vender, volume 1, 31 voltou, 31.000 reais eu tenho e vou vender, 1, 31.000 reais eu tenho 31.000, 31.000 reais eu vou vender, volume 2, não mais, e T500, 31.500 eu tenho e vou vender, volume 1, 32 eu tenho, 32 eu tenho, 32 é oferta online, 32 entra online, quem me confirma 32 e 500, 32 e 500 eu tenho plateia e vou vender, 1, 33.000, 33 eu tenho e vou vender, volume 1, 33 comigo, branco plateia, 33 eu tenho e vou vender, volume 2, não mais, e 500, Guarulhos, volume 1, 33 e 500, oferta online, e 4, 34 entra online, oferta de São Paulo, 34 mil reais online eu tenho e vou vender, volume 1, a oferta online, e 500, 34 e 500, volume 1, 34 e 500, volume 2, eu tenho e vou vender, volume 2, e 34 mil e 505, 35 online, volume 1, 35 mil reais a oferta online, 35 online eu tenho e vou vender e 500, volume 1, 35 e 500 eu tenho e vou vender e 500, volume 1, 35 e 500 eu tenho plateia, 35 e 500, volume 2, é o lote 10, 35 mil e 500 reais, comigo plateia a oferta, se ninguém mais, 35 e 500, vendido, branco na segunda, 35 e 500, lote 14, Jack T6 2.0, Jetflex, 15 e 16, ele não, sistema de airbags com avarias, tá lá, eu tenho oferta online, 18 mil e 500 reais, a oferta online, 18 e 500 eu tenho online, oferta de São Paulo, e quem dá mais, 18 mil e 500 eu tenho online, 18 e 500 online a oferta por enquanto, volume 1, é o lote 14, empregão, 18 e 500 eu tenho online, quem dá mais, cadê oferta, 19 mil comigo, sentado, 19 e 500, 20 mil e 500, 21 e 500 online, 21 mil e 500 a oferta online, 22 voltou, 22 eu tenho plateia e 500 online, 23 também online, pode atualizar, e 500 agora, 24 mil online, 24 e 500 eu tenho de São Paulo, oferta, 24 mil e 500 eu tenho 25 mil, 25 mil reais online, é o lote 14, Jack T6 2.0, Jetflex, 15 e 16, 26 eu tenho online, 26 online eu tenho, e autores, eu vendo, 1, 26 mil reais a oferta online, e se não mais eu vou vender, 2 e 2, e 500, dole 1, 26 e 500 eu tenho online, 26 e 500, dole 2, 27 mil, dole 1, 27 oferta de Paulínia, 27 eu vou vender, dole 2 e 27 mil, a oferta e 500, dole 1, 27 mil e 500 eu tenho online, 27 e 500 eu tenho, e vou vender, dole 2 e 27 mil e 500 reais a oferta online, se não mais, e 8, dole 1, 28 mil reais eu tenho online, 28 eu vou vender, dole 2 e 28 mil, a oferta e 500, dole 1, 28 e 500 também online, 28 e 500, dole 2, 29 mil, dole 1, 29 mil reais eu tenho online, 29 eu tenho e vou vender, dole 2 e 29 mil, a oferta é Paulínia, se ninguém mais, 29 mil, vendido, o lote 20 foi retirado do leilão, lote 21, Jack T50 1.6, 18, 19, em leilão, tá na Passarelo T50, eu tenho oferta online de 37 e 500, eu tenho online e 8, 38 mil reais, eu tenho a oferta, brinco de 39 online, 39 e 500 eu tenho 40 mil, 40 mil e 500 é online, 40 mil e 500 eu tenho 41 e 500, 42, 42 e 500 eu tenho 43 e 500, voltou a plateia, 43 e 500 eu tenho 44 e 500, 45 mil, 45 mil reais eu tenho online e 546, 46 eu tenho online, é de poá, 46 mil reais, oferta online, brinco de 46 e 500, é de mau a 47 e 500, voltou o poá, 47 e 500 eu tenho 8, 48 mil reais eu tenho plateia, entro online, 48 e 500, comigo cinza, 49 mil online, 49 mil reais e 500, agora Patolina, 5 mil, 5, 5 mil, 5, 5, 50 mil, 50 mil reais eu tenho online de brinco de poá, 50 mil reais oferta online de brinco de 50 mil, e 500 é palotina, e 1, 51 mil reais eu tenho, tá bonito o T50, 51 e 500 eu tenho online, 50 mil e 500 online, mostra esse painel aí pra galera, é bonito hein, painel flutuante, é um T50, 1.6, 18, 19, 53, olha aí ó, enxerga tudo lá atrás ó, 53 e 500 eu tenho online e 4, 54 mil reais eu tenho online e 500, 54 e 500 eu tenho online e 55 mil, 55 mil reais é de poá e 500 eu tenho de palotina, Paraná, e 6 agora, 56 mil reais eu tenho online, 56 e 500 voltou, 56 e 500 entrou, primeiro online, 57 mil, 57 mil reais oferta online, 57 online eu tenho 57, 57 eu vou vender do Luma, 57 mil reais oferta online, 57 mil online eu tenho e vou vender 2 e 2, não mais, e 57 mil a oferta online, 57 mil reais, 57 mil de poá, vendido, slot 32, Honda Fit e x16, 16, 16, ele não, tá na passarela, olha aí, é bonito hein, desfilo Fit, olha aí, automático filé, alô doutora Genor, um bom dia, 37 mil e 500 reais eu tenho online e quem não mais, 38 mil, 38 eu tenho online e 500 eu tenho 39 mil, 39 mil reais e 500 eu tenho, 40 voltou, 40 mil reais e 500, 40 online, 41 mil reais eu tenho online e quem não mais, 41 e 500 eu tenho plateia de cinza, 41 e 500 eu tenho plateia de oferta e quem não mais, é um lote de 32 empregão, é um Fit e x16, 16, 42 eu tenho online, 42 mil reais oferta online, briga do 42 e quem não mais, 42 eu tenho online e 500, 42 e 500 eu tenho oferta de diadema, 42 e 500 eu tenho online, quem não mais, 43 mil, 43 mil reais eu tenho também online, 43 online do Luma, quem não mais que 43 e 500, 43 e 500 eu tenho plateia de oferta, 43 e 500 eu tenho 43 e 500 e quem não mais, do Luma, 44 mil, 44 mil reais e 500 lá no fundo, entrou online, 44 e 500 entrou oferta online, pode ser 45, 45 entrou online, 45 mil reais a oferta é de Mauá, 45 mil reais eu tenho online por enquanto, do Luma, quem não mais, 45 e 500 eu tenho São Caetano do Sul, 45 mil e 500 online eu tenho e autorizou eu vendo, 45 e 500 online eu tenho e vou vender, do Luma, 45 mil e 500 eu tenho oferta online, 45 e 500 eu tenho e vou vender, do Luma e duas, não mais, e 46 mil, 46 eu tenho plateia e vou vender, do Luma, 46 eu tenho plateia oferta, 46 eu tenho e vou vender, do Luma e duas, ninguém mais, e 46 mil comigo plateia oferta, se ninguém mais, 46 e 500 eu tenho 47 mil, 47 mil online e 500, 47 e 500 online e 8, 48 online, do Luma, 48 mil reais e 500, 48 e 500, do Luma, 48 e 500 eu tenho de Mauá, 48 e 500 eu tenho e vou vender, do Luma e duas e nove, do Luma, 49 mil reais eu tenho online, 49 eu vou vender, do Luma e duas e 49 mil, a oferta online e 500, do Luma, 49 e 500 eu tenho plateia, 49 e 500 eu tenho e se não mais eu vou vender, do Luma e duas, comigo de preto e 49 e 50 mil online, 50 mil reais online eu tenho e vou vender, do Luma, 50 mil reais a oferta online, 50 mil reais eu tenho e vou vender, do Luma e duas, não mais e 50 mil reais a oferta online, se ninguém mais, 50 mil online, vendido, lote 38, Honda Civic, LXL 12 e 13 em leilão, tá na tela e na passarela, olha o Civicão, automático Civic, aí sim hein, 34 mil e 500 reais eu tenho online, a oferta de Santo André, falta a capinha do retrovisor, 35 mil reais é Valinhos, 35 e 500 eu tenho online, 35 e 6, 36 eu tenho plateia, 36 mil reais comigo na plateia, oferta por enquanto, e quem não mais, é o lote 38, mesa Civic, LXL 12 e 13 em leilão, 36 mil reais eu tenho boné, plateia, e quem não mais, 36 e 500 é online, 37 voltou, 37 mil reais eu tenho plateia, oferta por enquanto, 37 mil, 37 mil reais é plateia, e quem não mais, 37 mil reais eu tenho plateia, oferta e autorizou, eu vendo, 37 eu vou vender, 1 e 500 online, e 8, 38 é plateia, e vou vender, 1, 38 mil reais eu tenho 38, 38 eu tenho, vou vender, 2 e 2 e 38 mil, comigo, plateia, oferta, se ninguém mais, e 500 e 9, 39 entra online, de São Paulo, 39 online, 1 e 1, 39 mil reais a oferta online, 39 eu vou vender, 2 e 2, não mais, e 39 mil, a oferta online, e 500 também online, 39 e 500 online eu tenho, e vou vender, 2 e 1, 40 mil, arredondou, e vou vender, 1, 40 mil reais eu tenho plateia, 40 mil reais eu tenho, e vou vender, 2 e 2, 38 é o lote, e 40 mil reais, comigo, plateia, oferta, se ninguém mais, vendido o boné, 40 mil, lote 210, palha, essência 1.6, 14 e 15 em leilão, sinistro de pequena monta, tá na tela, 15 mil e 500 reais eu tenho, a oferta de Minas Gerais, 15 mil e 500 eu tenho online, pequena monta, 15 mil e 500 online, e quem não mais, 15 mil e 500 eu tenho online, por enquanto, 16 mil, 16 é Barretos, 16 mil reais eu tenho no Palio, é o lote 210 na tela, 16 eu vou vender, no Luma, 16 mil reais eu tenho online, 16 online eu tenho, vou vender, 2 e 2, e 517 mil, 17 é de Mauá, 1, 17 mil reais eu tenho online, e 500 eu tenho 18, 18 é Pira, 18 é Piracicaba, do Luma, 18 mil reais eu tenho online, 18 online eu vou vender, e 500, do Luma, 18 e 500 eu tenho Barretos, 18 e 500 eu vou vender, 2 e 2, e 18 mil e 500 reais, a oferta online, sininho é mais, 18 e 500, vendido. 19 e 500, vendido. Obrigado.